Hoje é 27 de setembro de 2016. Estão vendo? Contrataram o mendigo para vir sentar aqui e comer, depois ir embora e largar toda a sujeira ali. Isso aí não é casualidade, isso aí é provocação. Contrataram o mendigo para vir comer e largar toda a sujeira ali. Olha só quanta sujeira que o mendigo largou.